E aí, família? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você se inscreva, que você deixe o like, que é muito importante. Que você ative o sininho da notificação também, pra não perder nenhum vídeo do canal, tá bom? Tô eu aqui de volta, né? Fiquei dois dias aí sem gravar pra vocês. Estava tentando respirar um pouco, me acalmar, né? Tentar não ficar vendo coisas relacionadas ao Palmeiras pra não me estressar mais. Mas eu falei, não, preciso ir lá dar informações do Palmeiras pro pessoal do canal. Então é isso, tô aqui eu de novo, então agora solta a vinheta e vamos pras informações do Palmeiras de hoje. E aí, vocês estão preparados pras especulações, né? Pra vindas de jogadores, pra ida de jogadores? Infelizmente, eu reforço, né? O que eu falei aqui no último vídeo, que eu acho muito difícil o Palmeiras buscar esse brasileiro. Não é porque a gente não acredita no Palmeiras em si, é porque lá tem jogadores que você... Nos jogadores você não pode acreditar, né? Todas as vezes que a gente dependeu deles, né? A gente depositou toda a nossa confiança neles, eles foram lá, abriram as pernas e não ganharam os jogos que tinham pra ganhar. Como muitas vezes eu falei aqui, nossa, a gente só depende da gente mesmo. Então o Palmeiras acabou não fazendo a parte dele e agora nós estamos numa distância muito grande aí do Flamengo. Eu até achei que o Flamengo não ganharia do Atlético Paranaense. Eu acho que era um time que tá jogando muito, né? Eu acho que é um time que tá jogando num nível muito bom. Então eu achei que eles não passariam pelo Atlético Paranaense, mas, né? Não sei se é sorte que aconteceu aquele primeiro gol lá. Enfim, né? A gente vai dar informações aqui do Palmeiras e eu só queria reforçar mesmo essa parte, então porque agora vai ter muitas notícias de jogadores que podem estar vindo, indo. Então eu vou trazer aqui pra vocês sempre que eu souber de alguma coisa, tá? E uma dessas informações, na verdade eu peguei do Pablo Salles, lá do Twitter, ele é colunista do site nasmanhãs.com.br e ele trouxe as informações aí quentes do Palmeiras, né? O Palmeiras tá em negociações com alguns jogadores. Um seria o Ivan, o goleiro da Ponte Preta. É um bom goleiro? É um bom goleiro. Mas não sei se seria necessidade do Palmeiras, eu acho... Não sei, eu não contrataria esse jogador. O outro é o Gustavo Henrique dos Santos, né? O zagueiro dos Santos. É um zagueiro muito bom, muito bom mesmo. Talvez esse desse pra pensar, sim. E ele tem 26 anos e o Flamengo está de olho nele também. Então o Flamengo tá tentando negociar com esse jogador. E do jeito que a nossa diretoria é, é capaz de deixar de contratar esse jogador pra trazer um Zé Ninguém aí que você nunca nem viu jogar, né? Eu não duvido de nada mais do Palmeiras. Enquanto o Alexandre Matos estiver no Palmeiras, eu não duvido mais de nada. E vocês sabem da última aí com quem o Palmeiras está negociando? Se está negociando é porque já houve uma conversa, né? Com o jogador, com o empresário do jogador, pelo Allan Kardec, gente. É isso mesmo que vocês estão ouvindo aí. Allan Kardec, aquele que saiu do Palmeiras por 5 mil a mais, né? Aquele mercenário e ele já é um jogador que já está com 30 anos. Ele fez um tratamento esse ano no São Paulo, aí numa contusão que ele teve no ombro. Então acho que é por isso que o Alexandre Matos está atrás dele, né? Porque ele não pode ver um jogador se machucar porque ele vai atrás do jogador. Meu senhor! Gente, eu falo pra vocês. A melhor notícia do canal vai ser um dia eu ligar a câmera, gravar aqui e falar pra vocês. Gente, hoje o Alexandre Matos não faz mais parte da diretoria do Palmeiras. Ai, vai ser o meu sonho falar isso. O Palmeiras está aí, né, negociando com o Allan Kardec, aí você fica puta da vida porque você fala, tá pensando o pequeno novamente, já que é pra trazer ex-jogadores? Ah, traz o Valdívia. Não me xinguem, tá? Só estou falando se é pra trazer ex-jogadores. Vai trazer o Allan Kardec, gente? A Allan Kardec, será que não tem outro atacante no mercado aí disponível, não? Aí eu fico louca essas coisas que o Palmeiras faz. Antes de eu prosseguir, que tem mais umas sondagens do Palmeiras aí, prestem atenção nesse recadinho aqui que eu vou dar pra vocês. Mas prestem muita atenção mesmo, tá bom? Onxbet é o patrocinador do meu vídeo. Esta é uma empresa global de casa de apostas. Cooperação com Barcelona, Liverpool, Chelsea e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e esta é a mais confiável casa de apostas do mundo. As apostas não é só em futebol, mas também em outros esportes. Se você tiver mais que 18 anos, inscreva-se, faça um depósito de qualquer valor, use o meu código promocional pessoal e obtenha bônus de 100 reais. Isso mesmo, pessoal, 100 reais usando o código palestrina. Jogue como meu parceiro, tá bom? O link está aqui embaixo na descrição. Já ouviram o recado? Agora vocês não esqueçam, tá? O link está aqui embaixo na descrição. Entrem lá e aí vocês estarão ajudando o canal também, tá? Vamos continuar aqui falando das sondagens do Palmeiras. O Palmeiras está sondando o Dedé do Cruzeiro. Está sondando também o Rony. Na verdade, o Rony já tinha até feito um vídeo falando sobre ele. Ele atualmente está no Atlético Paranaense. Ele está jogando muito. Desde o ano passado, ele está sendo um dos destaques lá. E ele é um jogador novo, tem 24 anos. Talvez realmente seja um jogador que valha o investimento. Eu só fico com a pulga atrás da orelha, né? Eu fico com esse ponto de interrogação, porque o meu medo é do Palmeiras trazer esse jogador, né? E depois não usar o jogador, né? Emprestar, colocar na reserva, trazer outros jogadores de nomes e acabar deixando esse jogador no banco, não dando espaço, não dando tempo para o cara trabalhar. Então, esse é o meu medo, entendeu? Até porque falaram aí que vai ter uma reformulação grande e que o Palmeiras vai contratar jogadores pontuais, jogadores de níveis altos, né? Aí você começa a ver que o Palmeiras está negociando com o Allan Kardec. Aí já dá aquela desanimada. Porque eu fico me perguntando, não é possível, que é incompetência. Eu não consigo acreditar que isso seja incompetência. É um cara que está no cargo lá, né? De dirigente, de presidente, ter uma atitude como essa, né? Negociar com o Allan Kardec. Mas vamos voltar para as sondagens aqui. Outra sondagem, sondagem, tá, gente? Então, quando é sondagem, você está vendo aí se o jogador tem a possibilidade de vir, tá? Não tem negociação nem nada. É o Hulk, sonho antigo do canal, muito antigo. Acho que dois ou três anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso. Que o meu sonho é ver o Hulk no Palmeiras. É um jogador de 33 anos. Vocês vão falar para mim que ele é um jogador que não é um jogador novo. Sim, compreendo não sendo um jogador novo. Mas é um jogador experiente. Vem com uma bagagem muito grande. É um jogador nível seleção. Já ganhou muitos títulos. É um jogador que chuta forte. Já falei isso nos vídeos também. Vem de longa e média distância. Então, não é um jogador rápido, mas é um jogador forte. Talvez seja um jogador que vai agregar muito aqui no nosso elenco. Além de tudo, tem experiência, né? Então, a gente sabe que é um jogador que a gente estaria contratando. Que não seria uma aposta, tá? Não seria uma aposta. E é um sonho muito grande aqui do canal. Ele é palmeirense. Então, tem chances dele vir atualmente. Ele joga num time lá da China, eu acho. Se eu não me engano, Xangai. E vamos esperar para ver, né? Se o Palmeiras está apenas sondando mesmo esses jogadores. Edé, Rony e Huck. E se vai ser apenas sondagem. Não vai sair do papel. Ou se o Palmeiras mesmo vai continuar pensando pequeno. E acabar negociando com o Allan Kardec novamente. Obviamente, né? Que eu acho isso um tapa na cara do torcedor. Se isso voltar a acontecer. Entre Allan Kardec e Henrique Dourado. Eu ainda fico com o Henrique Dourado. Mas, parece que o Henrique Dourado não fica para o ano que vem também. Só veio aqui porque aqui no Palmeiras é um spa, entendeu? Então, ele veio aqui se tratar. Jogou, né? O último jogo aí entrou no segundo tempo. Provavelmente, entre mais uns 3, 4 jogos até o final do ano. E é isso. O Palmeiras aqui virou um spa, né? Então, qualquer jogador que estiver machucado pode vir aqui se tratar. Que é isso que o Palmeiras acabou virando. Enfim, gente. Era essas informações do dia aí pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês sobre a vinda desses jogadores. Se algum deles vocês queriam aqui pro Palmeiras, tá bom? E é isso. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. E avante palestra.